Jeová, o nome de Deus mais conhecido nas escrituras, ele é traduzido na Bíblia em português pela palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então para você localizar onde está essa palavra Jeová na minha Bíblia, você vai encontrar onde tem a palavra Senhor em caixa alta. Ali é a tradução de onde estaria o nome Jeová. O significado dessa palavra é eu sou o que sou. Este nome foi revelado pela primeira vez a Moisés, que era um hebreu, mas que havia sido criado na corte egípcia sem conhecer o Deus Israel. Foi educado na idolatria, conhecendo outros deuses, com outros nomes, com imagens de escultura. De repente quando Moisés está no deserto de Midian, ele tem um encontro com Deus. E aí ele conhecendo este Deus, ele pergunta qual o seu nome? Ele conheceu um Deus invisível agora, um Deus diferente, se manifestou em fogo no meio daquela sarça ardente. E aí Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. E ele disse Jeová. Este nome representa para nós a autossuficiência de Deus. Que Ele pode todas as coisas. Quando Ele diz eu sou, Ele diz que Ele é cura, Jeová Rafa. Ele diz que eu sou provisão, Jeová Jirei. Ele diz que eu sou paz, Jeová Shalom. Ou seja, Deus Ele é tudo, Ele é autossuficiente. Ele pode todas as coisas. Também diz que Ele é eterno. Diante de tudo que é passageiro, que é inconstante. Deus, Ele diz, Ele é. Nós apenas estamos, passamos. Deus, Ele é permanente. A sua eternidade. Outra característica que este nome revela para nós, é que Deus se revela, apresenta-se a nós. Quando você diz eu sou, você está se apresentando. E quando Deus se apresentou para Moisés, Ele estava se revelando como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jeová é o Deus da revelação. É o Deus eterno. É o Deus suficiente para todas as coisas. Uma confusão que é feita com este nome, é quando as pessoas pensam que só pode chamar Deus pelo nome de Jeová. Sendo que na verdade, no original da Bíblia, as letras Y, H, W e H são vogais, sem uma consoante. E esse tetragrama, ele é impronunciável. Por isso o povo hebreu, ao invés de falar, eles ficam em silêncio. Então dizem Adonai, o Senhor, em reverência ao nome do Senhor. Mas para facilitar o conhecimento, foi acrescentada as vogais A e E no meio do tetragrama. para que nós possamos conhecer este nome. E aí, veio a pronúncia. A mais aproximada seria Jeová. Jeová ou Javé, de uma forma mais simplificada. O mais importante é você saber, você conhece a Jeová. Você conhece esse Deus que é o Eu Sou, que pode todas as coisas. quando Jesus, Ele veio ao mundo, Ele diz, Eu Sou a porta, Eu Sou a videira verdadeira, Eu Sou a água da vida, Eu Sou o pão da vida, Eu Sou o pastor das ovelhas. Ele diz em João 8, 58, Eu Sou. Para conhecer a Jeová, você deve de conhecer a Jesus, o Deus encarnado. E eu quero convidar você a continuar conosco nesta série de estudos sobre os nomes de Deus. e eu quero convidar você a Jesus. E eu quero convidar você E eu quero convidar você a Jesus. 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 E eu quero convidar você